E hoje o que vamos fazer é uma moqueca de camarão rosa, olha aí, leite de coco, requeijão, tomate, coentro, cebolinha, cebola de cabeça, pimentão e ele, o camarão rosa. Bota a panela pra ir esquentando, tá com azeite pra dentro, a cebola cortada em rodelas já bota pra dentro da panela também, vai mexendo pra não agarrar no fundo da panela, separa aquele alho batido, joga pra dentro, mexe, vai mexendo pra não agarrar no fundo da panela, o pimentão cortadinho também, joga pra dentro e mexe de novo. Coloral, o temperinho não sei o nome, pimenta do reino, taca pra dentro, vai mexendo, vai mexendo, o bendito do Tomás, não pode faltar na moqueca né, sai ele aí, tira o tempo pra olhar a guria, volta e olha pra panela. Agora você pega um pouquinho de sal e vai acertando o sal, tá gente, sal a gosto, leite de coco, aí você joga o bonito, olha aí, eita, camarão rosa, vai jogando, vai jogando, creme de leite, vai mexendo, mexe, 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 agora vem aquele toque especial, requeijão cremoso, eita, chega de água na boca menina, vai mexendo de novo, agora bota no prato, serve o guri, e taca pra dentro, olha como tá bom, eita.